Oi gente, como vocês estão? Meu nome é Joyce, o Léo já tá ali ansioso para mostrar uma coisinha que comprou e a gente vai usar hoje no almoço, então vamos lá? E o salsicha tá aqui com a cobertinha dele, dá oi salsicha pro pessoal, dá oi pro pessoal! E o Léo tá ali já montando um brinquedo novo dele, ele tá doido pra mostrar pra vocês o que ele comprou. Oi gente! Mostra aí pra gente o que você comprou. Churrasqueira portátil Mr. B. Aí vocês podem perguntar pra gente, ah mas vocês já não tem churrasqueira? Quem viu o vídeo do tour da Chacrinha lá no nosso canal viu que a gente tem churrasqueira, mas por que a gente comprou essa, Léo? Porque aquela churrasqueira é muito grande, então a gente vai deixar aquela churrasqueira, mas pra quando a gente receber as visitas, amigos, parentes, que a gente passar mais coisas, então aquela churrasqueira é ideal. Como é só eu e a Joyce, então a gente optou por uma churrasqueirinha um pouco menor, pra tá fazendo uma coisinha só entre eu e ela. Então essa churrasqueira portátil aqui você vai atender bem, hein gente? É, e a gente pode usar no jardim. Agora eu já desembalei tudo aqui, vou fazer a montagem e vamos ver se vai valer a pena ou não essa churrasqueira. Enquanto o Léo termina a montagem da churrasqueira, a salsicha tá aqui. Todo animado pra brincar, né a salsicha? Enquanto não é a cobertinha, é a bolinha. Cadê o pé de bolinha? Cadê? Vou pegar a sua cobertinha. Cadê o pé de bolinha? Hein? Vou aproveitar também e mostrar pra vocês ali, nosso pezinho de tomatinho cereja. Quando a gente mostrou o vídeo do tour, a gente tinha acabado de plantar. E olha como já tá bonitinho. Tá saindo vários. Já tá muito bonitinho. Daqui a pouco já dá pra pegar, fazer salada, já pra utilizar. E o pezinho de cebolinha tá aqui. As salsinhas que tinha, a gente já utilizou todas. A gente precisa plantar mais. Vamos lá? Acho que o Léo já terminou. Bom pessoal, depois de algum tempo, lendo o manual, o processo de montagem foi muito fácil, simples. Não tem muito segredo. Seguindo o manual é sem crise. Colocando as últimas peças agora. Agora, estamos aqui, finalizamos a montagem. Agora vamos acender e assar o churrasco e ver se realmente valeu a pena ou não. Aqui já está a nossa churrasqueira montada. Eu achei ela muito bonita. Com certeza a gente vai usar bastante. Agora eu vou preparar a mesa pra gente poder almoçar. Nossa mesa já está quase montada. Daqui a pouco a gente traz as comidas. A churrasqueira pessoal, além do alumínio ali no fundo, que deram a dica pra gente. Pra manter a vida útil da churrasqueira. Também nos deram isso aqui, o acendedor. Vamos testar isso aqui, ver se realmente acende bem. Já coloquei ali, fixei entre a grade. Agora eu vou montar o carvão e vamos acender. Isso aqui foi bem baratinho pessoal, pra quem tiver interesse. Acho que eu paguei R$10 no mercado isso aqui. Vem 10 unidades. Vai dar cerca de R$1 cada. Mas se acender bem, pegar legal, vai valer a pena. Vamos testar. Realmente vale a pena pessoal, já está acendendo. Ficha! Bom pessoal, agora dando minhas considerações finais. Estou muito feliz de ter comprado essa churrasqueira. Atendeu a gente super bem. Para mim e para a Joyce passar pouca coisa, a churrasqueira é ideal. Tem diversos modelos dela na internet. Tem modelos mais caros, mais baratos. Essa aqui a gente pagou cerca de R$240 no site da DC. E realmente valeu muito a pena. O acendedor também, se não fosse acendedor, eu acho que eu não teria conseguido acender. Mas o acendedor é muito bom também, recomendo. Vale a pena. Porque ele é um pavio, ele fica aceso igual uma vela. Então você vai arrumando o carvão ali e pega super bem. Então é isso galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau.